Amigo Amigo Por isso amigo não se entregue agora Talvez um dia o mundo lhe peça perdão Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Amigo, olha a poeira, olha a estrada Olha os garranchos que arranham pensamentos Entre o cascalho vá separando os espinhos Não esqueça que os caminhos são difíceis pra danar Nem todo atalho diminui uma distância Nem toda ânsia no final tem alegria Veja na flor que o espinho lhe vigia A noite adormece o dia e a lua vem liminar Devagarinho vá pelo cheiro das flores Se ganha os amores nunca deixe pra depois Nem tudo é certo como o quatro é dois e dois Nem todo amor merece todo o coração Se a poesia ainda não lhe trouxe o fermento E o sofrimento entre o amor ganhou a vez Nem tudo é eterno quando a gente sonha Por isso, amigo, não se entregue agora Talvez um dia o mundo lhe peça perdão Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Por isso, amigo, não se entregue agora Talvez um dia o mundo lhe peça perdão Por isso, amigo, não se perca não Os amores vão e a gente fica Por isso, amigo, não se perca não E a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Por isso não se perca não Os amores vão e a gente fica Por isso não se perca, não, os sabores vão... Você entrou assim no meu caminho, como faz um passarinho em tempo de verão Pousou na minha vida de mansinho e aos pouquinhos fez um ninho no meu coração Me fez ficar alegre e satisfeito, me dando um amor do jeito que eu sempre quis Vem, vem, vem me dar um beijo, vem, vem, vem me fazer feliz Vem, vem, vem matar meu desejo, que agora eu quero mais do que eu sempre quis Vem, vem, vem me dar um beijo, vem, vem, vem me fazer feliz Vem, vem, vem me dar um beijo, que agora eu quero mais do que eu sempre quis Você chegou na minha vida aos pouquinhos, como o sol chegando amanhecer Me deu amor, me deu carinho, do jeitinho que eu sempre procurava ter E agora já não tem mais jeito, ninguém faz amor gostoso como a gente faz Você entrou na minha vida e mora no meu peito Se te amar é meu defeito, eu não conserto mais Não, não, já não conserto mais Se te amar é meu defeito, eu não conserto mais Não, não, já não conserto mais Se te amar é meu defeito, eu não conserto mais Você entrou assim no meu caminho, como faz um passarinho em tempo de verão Pousou na minha vida de mansinho e aos pouquinhos fez um ninho no meu coração Me fez ficar alegre e satisfeito, me dando o amor do jeito que eu sempre quis Vem, vem, vem me dar um beijo Vem, vem, vem me fazer feliz Vem, vem, vem matar meu desejo Que agora eu quero mais do que eu sempre quis Vem, vem, vem me dar um beijo Vem, vem, vem me fazer feliz Vem, vem, vem matar meu desejo Que agora eu quero mais do que eu sempre quis Você chegou na minha vida aos pouquinhos como o sol chegando amanhecer Me deu amor, me deu carinho do jeitinho que eu sempre procurava ter E agora já não tem mais jeito, ninguém faz amor gostoso como a gente faz Você entrou na minha vida e mora no meu peito Se te amar é meu defeito eu não conserto mais Não, não, já não conserto mais Não, não, já não conserto mais Não, não, já não conserto mais Se te amar é meu defeito eu não conserto mais Não, não, já não conserto mais Se que amar é meu defeito Eu não conserto mais Eita No meu sertão Não tem choro, não tem fome Não tem bicho no bisome Não existe assombração De manhãzinha Quando o dia se sacode Tem onça que pega bode Valente que só o cão Tem um cachorro Lanço do preto retinto Pra tomar conta dos pinto E espantar gavião Tem água boa descendo de morro abaixo Pra se deitar no rio E tem luz de vagalume Um preto velho Pra falar do que já foi Brinquedo de pé carboi Num matagal de perfume Moça faceira Dona de caça capaz Mas é bonita demais E pode matar que ciúme Eita É o sertão que eu tenho É uma jarra do engenho E o portão naviar Eita O carreiro carreando E o sertão cantando A canção do canandá A nossa lua Traz de noite a luz do sol O rádio traz futebol E notícia de primeira Tem a cigarra Que trouxe a filosofia De morrer de cantoria É a nossa cantadeira O papagaio Com o seu ver de esperança É o cartão de lembrança Da bandeira brasileira Ative a luz do dom O caroles A pintura A presença Se consent Goodnight Toca E a sons A sons A sons Quora A CIDADE NO BRASIL 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 Que você não tem lugar pra outro amor Tanta gente ama e não assume Que a desconfiança é ilusão Ela mata a gente de ciúme Mas a gente morre é de paixão Faça o que fizer, fale o que falar Nem sequer motivo eu dou Ela quer romper, ela quer brigar Pra depois fazer amor Já notei que esse seu queixo me Tem outro motivo pra nós dois Você faz a cena de ciúme Mas a gente faz amor depois Ai, Tonha, quero, quero ter você Ai, Tonha, teu ciúme Ai, Tonha, quero, quero ter você Ai, Tonha, teu ciúme e teu prazer Ai, Tonha, quero, quero ter você Ai, Tonha, teu ciúme Ai, Tonha, quero, quero ter você Ai, Tonha, teu ciúme e teu prazer Ai, Tonha, teu ciúme e teu prazer Ai, Tonha, teu ciúme e teu prazer Você veio e revirou minha vida Tornou-se paixão escondida Amor que não pode acabar Embora você já tenha outro amor Confesso que juro eu não vou Desistir de você sem lutar Não tenho culpa de gostar Não tenho culpa de gostar de você Pois quando os meus olhos te veem Meu coração quer te abraçar Você mesmo sem querer me domina Com esse seu jeito, menina Cresce o meu amor por você Embora me tenhas só como um amigo Porém quando estou contigo A felicidade me leva ao prazer Embora me tenhas só como um amigo Porém quando estou contigo A felicidade me leva ao prazer Você veio e revirou minha vida Tornou-se paixão escondida Amor que não pode acabar Embora você já tenha outro amor Confesso que juro eu não vou Desistir de você sem lutar Não tenho culpa de gostar de você Pois quando os meus olhos te veem Meu coração quer te abraçar Você mesmo sem querer me domina Com esse seu jeito, menina Cresce o meu amor por você Embora me tenhas só como um amigo Porém quando estou contigo A felicidade me leva ao prazer Embora me tenhas só como um amigo Porém quando estou contigo A felicidade me leva ao prazer A felicidade me leva ao prazer Sabe quem eu sou, sabe quem sou eu Eu sou o forró Comigo não tem mesura Não há jogo de cintura Que eu não dê um nó Sabe quem sou eu, sabe como eu vou Eu vou muito bem No balanço do meu povo Olha eu aqui de novo Nesse vai e vem Nesse vai e vem Sabe quem eu sou, sabe quem sou eu Eu sou o forró Comigo não tem mesura Não há jogo de cintura Que eu não pego não Sabe quem sou eu, sabe como eu vou Eu vou muito bem No balanço do meu povo Olha eu aqui de novo Nesse vai e vem Você me esquece no cantinho Você despreza o meu carinho Mas sou tem gozo Sou teimoso e de repente Volto pra você Sou seu amigo na folia A sua dança da alegria Sou maltratado, machucado E não lhe deixo um minuto só Aonde tem os zanfoneiros Abumbeiro, triandeiro Sou ouvido, sou querido Sou o rei da brincadeira Bote fé nessa bandeira Não me deixo, não esqueça Que eu sou o forró Aonde tem os zanfoneiros Abumbeiro, triandeiro Sou ouvido, sou querido Sou o rei da brincadeira Bote fé nessa bandeira Não me deixo, não esqueça Que eu sou o forró Sabe quem eu sou, sabe quem sou eu Eu sou o forró Comigo não tem mesura Não há jogo de cintura Que eu não dê um nó Sabe quem sou eu Sabe como eu vou Eu vou muito bem No balanço do meu povo Olha eu aqui de novo Nesse vai e vem Nesse vai e vem Sabe quem eu sou Sabe quem sou eu Eu sou o forró Comigo não tem mesura Não há jogo de cintura Que eu não dê um nó Sabe quem sou eu Sabe como eu vou Eu vou muito bem No balanço do meu povo Olha eu aqui de novo Nesse vai e vem Você me esquece no cantinho Você despreza o meu carinho Mas sou temboso Sou temboso E de repente volto pra você Sou seu amigo na folia A sua dança da alegria Sou maltratado Machucado E não me deixo um minuto só Onde tem os safoneiros Abumbeiro, friangueiro Sou ouvido, sou querido Sou o rei da brincadeira Bota o pé nessa bandeira Não me deixe Não esqueça que eu sou o forró Onde tem os safoneiros Abumbeiro, friangueiro Sou ouvido, sou querido Sou o rei da brincadeira Bota o pé nessa bandeira Não me deixe Não me esqueça que eu sou o forró Música Música Tá vendo aquela casa abandonada seu moço Lá na beira da estrada sem ninguém lhe dar valor Pra mim já foi motivo de alegria Toda noite, todo dia, toda hora de amor Por lá passava de chante a tristeza Tudo lindo, que beleza, do jeito que Deus criou Enquanto pude cuidei direitinho Pra preservar nosso ninho Manter sempre o seu valor Mas hoje já estou velho e cansado Fui pelo tempo enganado Pra mim só restou a dor De ver a minha casa tão querida Abandonada e esquecida Sem ninguém lhe dar valor De ver a minha casa tão querida Abandonada e esquecida Sem ninguém lhe dar valor Ai, 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 como é duro de esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de saber Ai, 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 como é duro de esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de saber Tá vendo aquela casa abandonada Seu moço Lá na beira da estrada Sem ninguém lhe dar valor Pra mim já foi motivo de alegria Toda noite, todo dia Toda hora de amor Por lá passava distante a tristeza Tudo lindo, que beleza Do jeito que Deus criou Enquanto pude cuidei direitinho Pra preservar nosso ninho Manter sempre o seu valor Mas hoje já estou velho e cansado Fui pelo tempo enganado Pra mim só restou a dor De ver a minha casa tão querida Abandonada e esquecida Sem ninguém lhe dar valor Ai, 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 como é duro de esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de saber Ai, 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 como é duro de esquecer Minha família toda reunida Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de saber Ai, 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 como é duro de esquecer Ai, 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 como é duro de esquecer Minha família toda reunida Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de saber Ai, 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 como é duro de esquecer Minha família toda reunida Naquela casa querida Casa velha de saber Ai, 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 como é duro de esquecer Minha família toda reunida Minha família toda reunida Casa velha de saber Ai, 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 como é duro de esquecer Ai, ai, como é duro de esquecer Ai, ai, como é duro de esquecer Você me pede o meu amor Diz que me ama e que não é de ninguém mais Depois parece que de mim logo se esquece Outra vez desaparece perturbando a minha paz Isso não pode ser amor Se fosse amor você não iria jamais Por isso agora pra mim é indiferente Se você vem de repente ou se não vem nunca mais É que meu coração ficou cansado da incerteza que vem de você Dessa saudade que há muito tempo me devora De nunca ter dia nem hora pra gente se ver Assim não faz sentido Todo amor corre perigo se tem solidão Ou você vem de uma vez e fica aqui comigo Ou não terá mais o abrigo do meu coração É que meu coração ficou cansado da incerteza que vem de você Dessa saudade que há muito tempo me devora De nunca ter dia nem hora pra gente se ver Assim não faz sentido Todo amor corre perigo se tem solidão Ou você vem de uma vez e fica aqui comigo Ou não terá mais o abrigo do meu coração Você me pede o meu amor Diz que me ama e que não é de ninguém mais Você me pede o meu amor Diz que me ama e que não é de ninguém mais Depois parece que não é de ninguém mais Depois parece que de mim logo se esquece Outra vez desaparece perturbando a minha paz Isso não pode ser amor Se fosse amor você não iria jamais Por isso agora pra mim é indiferente Se você vem de repente ou se não vem nunca mais É que meu coração ficou cansado da incerteza que vem de você Dessa saudade que há muito tempo me devora De nunca ter dia nem hora pra gente se ver Assim não faz sentido Todo amor corre perigo se tem solidão Ou você vem de uma vez e fica aqui comigo Ou não terá mais o abrigo do meu coração É que meu coração ficou cansado É que meu coração ficou cansado da incerteza que vem de você Dessa saudade que há muito tempo me devora De nunca ter dia nem hora pra gente se ver Assim não faz sentido Todo amor corre perigo se tem solidão Ou você vem de uma vez e fica aqui comigo Ou não terá mais o abrigo do meu coração Ou você vem de uma vez e fica aqui comigo Ou não terá mais o abrigo do meu coração Ou você vem de uma vez e fica aqui comigo Ou não terá mais o abrigo do meu coração Ou você vem de uma vez e fica aqui comigo Ou não terá mais o abrigo do meu coração Ou você vem de uma vez e fica aqui comigo Ou não terá mais o abrigo do meu coração Ou você vem de uma vez e fica ali QueIro peneirando os dedos Descobre segredos De um novo baião Vale São João, São Pedro, espera Tuas cinzas Com Certeza Muita alegria nessa festa continua Em cada rua enfeitada a gente vê O fogo aceso da paixão e da madeira A noite inteira se ouvindo dizer Queima a fogueira, sobe balão Queima a fogueira, vai até tarde Que essa chama arde no meu coração Queima a fogueira, sobe balão Queima a fogueira, vai até tarde Que essa chama arde no meu coração Queima a fogueira, sobe balão Queima a fogueira, vai até tarde Que essa chama arde no meu coração Queima a fogueira, sobe balão Queima a fogueira, vai até tarde Que essa chama arde no meu coração Grandes amigos, novos e antigos Se encontrando vem recordação Fazendo conta que começa a vida Mulher e bebida traz animação E o sanfoneiro peneirando os dedos Descobre segredos de um novo baião Vai São João, São Pedro espera Tuas cinzas com certeza Muita alegria nessa festa continua Queima a fogueira, sobe balão Queima a fogueira, sobe balão Queima a fogueira, vai até tarde Que essa chama arde no meu coração Queima a fogueira, sobe balão Queima a fogueira, sobe balão Queima a fogueira, vai até tarde A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL